Eu não consegui... Oi? Já? Não, caçando. Você nem presteu atenção, viu, o que a gente estava fazendo. Agora a gente estava ocupado. Então, no baixo, o professor Bruno. Com ele. E o exame do Casa Viva aí, né? Eu sou passageiro. Eu rodo sem parar Eu rodo pelos subúbios escuros Eu vejo estrelas saírem do céu É o paro e o vazio no céu Mas essa noite tudo soa também Entre no teu carro Nós vamos voltar Seremos passageiros da noite E veremos as cidades entrar E veremos o vazio no céu Sou dos tracos dos subúbios aqui Mas essa noite tudo soa também Canto, quando lá, 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 lá Canto, com lá, 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 lá Olha o passage... Como como ele roga Olha o passageiro Roga sem parar E ele olha pela janela E o que ele vê Ele vê sinais no céu E ele vê as estrelas que saem E ele vê as cidades em trato E ele vê o caminho do mar E tudo isso foi feito pra mim e você Tudo isso foi feito pra mim e você Simplesmente pertence a mim e você E como vamos rodar E ver o que é meu E o que ele vê as cidades em trato E como você Ajuda o caminho do mar E o que ele vê as cidades em trato E o que ele vê as cidades em trato E o que ele vê as cidades em trato E também tem um trabalho E a gente manos every door E também tem undermando a escrita E a gente manos sempre post Ergebedias E a gente desconfia from a mindset